Eu trouxe para o meu amigo, como é de antes também, para eu pagar a conta hoje. É você que paga? Hoje eu pago. Ela esqueceu o nome do quadro. Saúde. Saúde. Parece aqueles programas do Amaury Jr. que começam a brincar. É, eu trouxe aqui para você. Hoje eu trouxe você aqui hoje. Eita! Fala um pouquinho mais devagar só para o pessoal de casa aqui, eu conseguir entender a senhora. O senhor, né? O senhor, é, tem que corrigir, né? Deixa eu te falar uma coisa, quando foi que você começou a beber, velho? Não quero que seja, tipo, entrevista não, é só para a gente começar assim. Não, sim, mas eu comecei a beber, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Aquelas bebidinhas que o cara dá no copo do pai, escondido, sabe? Tu fazia isso também? Não, porque lá era mulher, né? Para a mulher beber naquela época, eu não podia. Mas tu não bebia escondido do copo do teu pai? Não. Escondido? Bebia. Tu tem uma cara de alcoólatra, Bubz. Cara de que acabou de sair do AA direto para cá e quer dizer que não bebia escondido. Mas você lembra alguma coisa engraçada com a cachaça? Eu lembro de algumas situações assim, mas a maioria eu não lembro. Porque eu sou daquele bebo, que é o bebo super homem. Pronto, é bom. Inclusive esse lugar aqui que a gente está, o nosso grande amigo aqui, que vai dar entrevista, pode dizer? Pode, André. O André vai dar entrevista aqui depois. O André disse que graças a Deus não fotografou o que aconteceu dois dias atrás aqui nesse mesmo lugar. Que eu estava completamente bêbado, correndo aqui, a música tocando e eu falando, vai dropar a música, vai dropar. E eu bêbado. E aí eu sempre sou assim, eu nunca aprendi. Eu sou daquele cara que bebe, aí no dia seguinte acorda... Tem limite, tem limite. Nenhum, nenhum. Acordo completamente bêbado. Bêbado não, de ressaca, querendo vomitar, querendo passar mal. Bêbado não, você comprou muito remédio pra mim. Ei, mas sabe uma coisa que eu nunca vou esquecer? O dia da sua casa, que a gente tomou uma. Porque a gente não tem limite nenhum. A gente vai pra um lugar, a gente fala assim, hoje é dia, de amanhã a gente fazer nada. Porque a ressaca é outro dia. Essa história, na época você ainda não tinha feito transição, né? Era a bubis. Ela, na época, ele, foi pra minha casa, chamou uns amigos da gente. E aí disse assim, vamos beber aqui, enlouquecer, tal, não sei o quê. Começou a beber antes de todo mundo. Bebe igual um Opala 78, meu amigo. Bebe que não acaba nunca. Quando você vê, ela já tá com outra na mão, já tá com outro copo, outra garrafa, outro não sei o quê. Daqui a pouco ficou bêbado. Foi pro quarto e eu, com os amigos dela. E uns amigos meus também, mas a maioria eram amigos dela, que ela tinha chamado. Fiquei bebendo na sala da minha casa. Daqui a pouco vem bubis completamente mijada e mijando no corredor da minha casa. Pertontando, ei, onde é que tem banheiro pra eu tomar um banho? E mijando. Eu não lembro de nada, porque eu lembrei que eu fui dormir, meu estuado. E acordei sem nada. E eu falei, ô gente, quem foi que me limpou? Aí quando eu acordei, eu tava no sofá só assim, falando assim, Tu mijou a minha sala inteira, cê sabe, né? Mijou a sala toda. E quem foi que limpou ele? Eu, né? Eu limpei tudo. E o pior que ela ficou com vergonha, foi embora e nunca mais voltou pra minha casa. Nunca mais voltou pra minha casa. Fez um rio de mijo e fez, vou tomar um banho no seu banheiro. Eu disse, se você entrar no meu quarto, mijando desse jeito, eu lhe mato. Não, mas também, cara, eu queria aproveitar pra conversar mesmo, pra falar que a gente conhece há muitos anos, né? Muitos anos. Tem muitas histórias pra contar, muita história de bêbado também, muita história de cachaça, mas você nunca foi o tipo de cara que sabe que você vai trabalhar no outro dia e bebe que nem algumas pessoas que a gente conhece, né? Você mesmo. Não, eu não falei, eu falei algumas pessoas, né? Não, eu sou responsável, nesse quesito aí eu sou responsável. Às vezes, se eu vou trabalhar assim, seis horas da noite, só no outro dia, aí eu bebo. Mas você já gravou bêbado? Tipo assim, completamente maluco, mas você tá valendo, entregue, ninguém disse que tá. Já, já. Você arrepende? Não, teve uma vez que eu estava completamente bêbado, gravando um UTC, e eu não lembro absolutamente nada do que aconteceu, eu estava completamente transtornado, acordei, quando me recuperei a consciência, eu estava dentro do cinema, com um balde de pipoca desse tamanho, tomando uma Coca-Cola. Não lembro como chegou, como aconteceu, porque eu fiquei bêbado. Ninguém te disse, você estava sozinho? E parei de ficar bêbado, não, eu estava com meus amigos, mas eu estava completamente bêbado, e parei de ficar bêbado, do nada. Meu sonho, esse se fosse pra ter um sonho, esse seria meu sonho. Comendo pipoca, assistindo Homem-Aranha 2, no cinema, não sei como. Foi a última vez que você bebeu cachaça pra caralho, que você lembrou que você estava gravando? É, que eu bebi gravando. E teve uma outra vez também, há muitos anos atrás, aí eu era irresponsável, que eu estava arrumando uma BGS aqui em São Paulo. Que BGS? É, Brasil Game Show, é uma feira de games. E aí eu estava o dia inteiro lá trabalhando, eu era apresentador do stand, de uma loja, e aí, cansado, aí tinha gravação de noite, aí já era duas horas da manhã, aí a gente gravando, 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 aí a câmera deu uma riada, a bateria esquentou, aí o cara falou assim, a gente vai precisar dar uma pausa, eu falei, meu irmão, vamos comprar bebida. A gente comprou cerveja, comprou vodka, comprou não sei o que. Em cinco minutos, eu fiquei completamente embriagado. Completamente. Aquele dia que eu gravei com vocês, eu estava completamente maluca. Aí o que aconteceu? Eu fui embora e não gravei, não fiz a gravação. Aí o Marcos, Ed, ligando para mim, eu disse, meu irmão, eu sou bêbado aqui, não consigo gravar não, e só fui embora. E foda-se, eu fui gravar uma vez com o Sata, eu não consegui gravar direito, porque eu não estava bêbado. Porque eu criei esse hábito, mas depois, claro, que passou, não precisa fazer esse papelão. Falar as coisas bêbadas. É, falar as coisas bêbadas, porque às vezes você vai falar as coisas, vai soltando, aí quando você vê, eu já sou doido. Com o cachaça fica o quê? Pior ainda? Pior ainda. Fica, a pior, o que é? E Bubis, ela não toma um copinho, não. Com aquela música, uma cerveja, antes do almoço, é muito bom. Com a Bubis, não funciona, não. Tem que ser uma grade e meia antes do almoço, durante o almoço, depois do almoço, uma seis grade, pronto. Aí é na casa dela. Dele? Na casa dele. Desculpa, eu lhe conheço há dez anos, e tem seis meses que você fez sua transição. Eu estou no processo de adaptação, me perdoe, mas eu vou conseguir. A casa dele, você já assistiu o Bear Grylls? Não. O Sobrevivente, aquele cara do Discovery Channel, que faz, eu estava aqui pensando, cara, quando eu vi, eu tive que cruzar essa cordilheira com essas pedras perigosas, pontes agudas, que o cara tem que ficar passando assim no mundo, sobrevivir na selva, pronto. Para entrar na casa de Bubis, você tem que participar do Sobrevivir, porque é tanta lata de cerveja, garrafa de cerveja, para você desviar. Teve uma amiga minha que quebrou, estava uma garrafa quebrada, ela machucou o pé, pegou cinco pontos. Na sua casa? Na minha casa. Mas não é sempre, não, foi esporacamente. Não, não é sempre, não, é na maioria das vezes. É uma vez que a gente vai sair, a gente faz esses rolês depois de show, né? Porque depois de show é lei. Sim. Depois de show, você está fazendo muito show? Não, depois de show, tem umas duas cervejas, né? Você está fazendo muito show, não, muito show? Você está fazendo muito show? Multishow? Está fazendo muito show, não, por causa da pandemia, né? É, não. Mas você começou a comédia com o tempo? Já estava bebendo, na época, começou a comédia? Já bebia. Eu bebia desde meus 15, 16 anos. Ficou reflexivo, né? É, eu fiquei reflexivo, lembrando a data exata quando eu comecei a beber. O dia e a hora. Mas fazer show bêbado nunca fiz. Nunca fiz? Eu já fiz, eu caí. Naquele dia com você... Caiu? Eu estava completamente maluco. Você não lembra, não? Você até reclamou comigo? Ah, sim, lembro. Eu estava completamente doido. Doido, falando nada com nada. Ficou 20 minutos em cima do palco, não disse uma piada, só falando besteira. Olha que mentira. Verdade. Eita, que mentira. Eita, mentira do cara. Mesmo você quer me queimar, você é doido. Então está bom, minha gente. Não é verdade, viu? Fez um show maravilhoso. Não, é porque também a outra... Ah, criticou também, minha ex. Criticou. Olha, eu fiquei com peso na consciência. Você começou a carreter há quanto tempo, hein? Eu? É porque eu comecei a fazer stand-up depois, mas eu trabalhar com humor eu já comecei desde os meus 15 anos. Eu estou com 29, 14 anos. Estou com 29. 14 anos. Você é mais velho de dois anos do meu. E ninguém diz, né? É uma carinha de bebê dessa. Caraca, mas você está assim, irmão. Estou me olhando ali porque tem um monitor ali. Tira a mão da minha frente. Não tem nenhum monitor aqui, velho. É para não lhe assustar, se vai se olhar. Vou para você não comporra. Ei, você falando coisa. Mano, você é idiota, né? Por quê? Falando elas vezes para mim, mas não vou pegar mais ninguém. Vou ficar reclamando o seu ouvido. Não, mentira. Pode pegar. Begue boobies. E pegue e incentiva ela a parar de beber. Ia ser lindo. Ia ser um momento bonito. Você não vai conseguir. Se você conseguir, você sai direto para a igreja. É o novo santo da igreja. Deixa eu falar uma coisa. Aí você começou a carreira na rádio, que eu não me lembro, né? No programa de televisão. Era no programa de televisão. Eu era repórter de humor em programa de televisão, acredito. Daquele cara de... Siqueira. O Siqueira. Era de que? De jornalismo, né? Era de polícia. E como era fazer comédia na polícia, porra? Difícil demais. Ninguém assistiu, né? Nem minha mãe assistia. Mas era como fala? Porque era muito pesado o programa. Porque eu sempre vi umas matérias. Esse programa de policial é muita matéria pesada, né? Para conseguir audiência. Aí vem o cara dizendo, olha gente, hoje foi assassinado uma família inteira. Morreram 12 pessoas. Todas levaram muitos tiros, muitas facadas. E seus restos mortais foram enterrados em vala rasa. Mas agora, vamos falar de humor. Caralho. Não tem nada a ver. Uma família acabou de morrer, brother. Como é que vai dar risada? Cara, eu fazia essas entrevistas aí na minha cidade. Eu lembro claramente que eu fui fazer... Tipo, lembra aquele vídeo do Porjá que viralizou? Que ele fazia show num lugar que ninguém ria? E eu tava fazendo e o repórter era bem senhorzinho. Ele é tipo assim, do programa. Tem uns 58 anos, ele é bem conhecido lá. E eu lembro que eu tava fazendo isso naquela época. Eu não consegui pegar. Mas na hora que eu tava fazendo stand-up, ele estava assim. Na hora que eu morri. O rei morreu. Na hora que ele levantou, ele falou assim. Muito bom, muito bom. Era péssimo fazer show assim. Tem alguma furada que você nunca vai esquecer? De show, de... Tem, várias. Eu já fiz show. Já me contrataram uma vez pra fazer um show. Uma loja de material de construção. Aí eu falei, não, legal, beleza, vamos lá. Só que, na verdade, não era pro pessoal da loja de material de construção. Era pros pedreiros que estavam levantando a nova sede da loja de material de construção. E eles tinham trabalhado o dia inteiro. De noite era confraternização com o meu show. Depois do meu show, o churrasco. Então imagina, os pedreiros trabalharam o dia inteiro. E aí, doido pro churrasco, entra um idiota pra fazer show de comédia. Ninguém estava prestando atenção no meu show. Ninguém. Eu subi no palco e fiz, boa noite, pessoal. Aí o pedreiro, boa noite, é o caralho, eu quero uma languiça. Aí eu disse, pô, tá aqui? O show vai ser ótimo. Começando bem. Aí eu olhei pro rapaz que me acompanhava, né? Eu disse, bicho, pega o violão. Vamos fazer um show de música. Que a gente faz umas músicas de piada, que eu tenho umas músicas de piada, né? O bicho pegou o violão, na primeira nota, levantou todo mundo e fez, toca aí um calcinha preta, porra. Eu disse, pronto, tá aqui agora mesmo. Acabou. Essa foi uma das furadas, né? Essa foi uma das furadas. A outra, que eu me lembro muito, foi um show que eu fiz pra uma convenção. Eu não sabia o que era a convenção. E eu contando piada, contando piada e ninguém ria. Só o cara que tinha me contratado ria. Aí terminou o show, eu disse, pô, velho. Não sei o que aconteceu, me desculpe aí. Não, é porque isso aqui é a convenção nacional dos pastores evangélicos. Eu já fiz show na igreja evangélica. É difícil. Com um amigo meu me levou, o Lucas, eu fiz. Mas era assim, eu ia soltar um porra, vinha um aleluia dele, sabe? Aleluia, sabe? Aí eu pensei assim, não, a gente tá vendo aquela porra, ele é aleluia pra revirar. Mas a gente já pegou vários shows. Inclusive, eu fiz um show com você lá no início. Lá naquele grupo que você tinha lá em Maceió. Sururu Comédia. Sururu Comédia. Anos depois eu vim a partir do Sururu, que é a melhor comida que tem. Verdade. Caldo de Sururu é a melhor coisa que tem. E aí você fazia em Maceió, foi fazendo, foi fazendo, ganhou visibilidade. A gente passou daquele festival. Que até hoje a gente não viu o cachê. É, mas eu também não merecia. Não, mas ali, cara, foi a furada da porra. Faz o melhor network que a gente fez na verdade. O melhor network que eu fiz com muitos amigos de comédia. Muito. Fui trabalhar na Globo por causa disso. Não, aquele momento ali foi totalmente, velho. Foi o melhor lugar, velho. Aquele festival mudou a minha carreira. Era muito divertido, era todo mundo na comédia junto, no mesmo lugar. Foi muito bom. Ai, devia existir mais esses, velho. Pois é. Tipo, junto todo mundo. Não paga, não precisa pagar, não. Não, não, não. Porque esse festival aí ninguém pagou, ninguém viu o salário até hoje. Não precisa pagar, não. Só chama, velho. Mas só pra unir todo mundo de novo. A fantasia do mundo. Falta isso, é verdade. E aí eu lembro que você chegou a fazer show comigo em Aracaju, não. Nunca deu certo, né? Não. Até mandei um flyer que você tinha feito de um show, lembra? Boobis, convida Eric Gama e Rodrigo Marques. Lembra que eu mandei esses dias? E nada, não foi pra frente desse show. Até hoje, nenhum de vocês fez show em Aracaju? Nenhum. Por sua causa. Será que é alguma coisa? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai, vai fazer. Rodrigo também ia fazer agora e por causa da pandemia não rolou, né? De outro. Mas é bom demais. A gente tem muita história, velho. Muito. Vamos gravar um outro desse? Só contando história? Só contando história? Bora? Fechou, então. Então é isso. Valeu? Valeu e quem vai pagar é você, né? Eu sei. A conta é minha. Deixa que eu pago. Leitou! E aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Segue o Ed, pelo amor de Deus. Eu preciso de gente pra seguir ele, porque, pelo amor de Deus. Ele precisa mais do que eu, né? Não é dele? É verdade. Tá sempre precisando. A ontem é só, estamos sempre precisando. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente disposta a pagar cachê pra que a gente possa comprar nossa cervejinha. Você não entendeu a minha proposta no final, né, velho? Porra, me fodi. O que é? Ela é pra assim, não ri.